Esse apartamento aqui é exatamente pra você que quer um dois dormitórios e procura aqui em Osasco, na Bela Vista em Osasco. Então presta atenção, ó, porque esse aqui, gente, é o edifício Danúbio, eles estão caprichando muito. Pegaram uma área de um apartamento, dividiram muito bem. Você vai conferir tudo isso que eu tô te falando chegando aqui conhecendo o apartamento decorado, tá? Vamos falar da localização então, Alexandra. Faculdade tem a Fiel, a Fito, a Uniban aqui pertinho. O acesso pode ser por onde? Pode ser pela Castelo, pode ser pelas Marginais ou pela Raposita Valle. É fácil chegar aqui, né? Fácil. Todo o comércio pela proximidade. Vários hipermercados aqui pertinho também pra você. Você quer falar do apartamento, gente, vem conhecer o decorado, tá bonito, viu? Dois dormitórios, uma área de serviço grande, uma sacada boa também. Aproveitaram bem o espaço, esse é o grande segredo. E aqui na região é difícil de encontrar, né, você tava me dizendo, apartamento com suíte. Esse aqui tem uma suíte. Com uma suíte. Com uma suíte, uma ou duas vagas de garagem cobertas. No capricho total da construtora Mota também, Mota Campos pra você. Agora eu quero falar da entrega, prazo de entrega. Eu tô vendo que aqui tem barco, barco pra todo lado. Tá aceleradíssimo, maio de 2002, venham conferir. Por isso é o barulho da obra, tá? Em maio de 2002 eles já querem entregar o apartamento pra você. Salão de festas, de jogos e playground vai ter de lazer também. Não querem fechar valor aqui agora. Tem financiamento com vários bancos, você vem, faz a sua proposta. Se apaixonou, vai fazer negócio com certeza, viu? FGTS já pode usar também. Vendas exclusividade com a Perfil Imóveis. Perfil Imóveis, claro, né, Breia? O endereço aqui, qual, Alessandra? O Afrancisco Lameu, 126, no Bela Vista. É 126. 126. O telefone 3681-3643. Venha conhecer e realizar seu sonho. Presente de Natal, hein? Corre.